Um diagnóstico de câncer impossibilitou a Elisângela de continuar trabalhando como manicure. Depois de quatro anos de tentativas, ela finalmente conseguiu a tão esperada aposentadoria. Estava tentando, tentando e hoje felizmente consegui, graças a Deus. Eu, eu estava com 33 anos, tive câncer de mama, eu estava dando de mama para minha filha, ela estava com um ano de idade e descobri que eu estava com câncer maligno. Trabalhava, hoje não tenho oportunidade de trabalhar porque eu não consigo picar do braço, porque eu tirei ele debaixo da axila e hoje vive minha vida assim, tranquila. Mas hoje, com a graça de Deus, eu consegui encostar, porque o INSS negaram várias vezes para mim. Elisângela foi uma das beneficiadas pelo evento Cajuri a Favor da Cidadania, que reuniu o Ministério Público Estadual e Federal, a Justiça Federal, a Polícia Militar do Meio Ambiente, a EMATÉ e a Escola de Música e Arte de Cajuri. É o momento de quê? De trazer a comunidade próximo da justiça, que cria-se esse mito de que a justiça é distante, é inacessível e não é. A necessidade de se mobilizar a população, a comunidade, a se aproximar dos poderes públicos e com isso a gente realizar uma transformação. Hoje um termo que a gente usa muito é o empoderamento popular. As pessoas, elas terem ciência dos seus direitos, de todos os equipamentos democráticos que estão à disposição delas, para que elas consigam ter uma maior participação na construção da sua cidadania. O evento prestou diversos serviços à comunidade, como emissão de documentos de identidade, CPF, benefícios da Previdência Social, cadastro de doadores de sangue, corte de cabelo e oficinas de artesanato. Muito maravilhoso, muito boa oportunidade. Olha, eu estou adorando aprender a fazer essas florzinhas, principalmente no artesanato, é muito bom, estou adorando. Eu acho muito importante que aí a comunidade toda de Cajuri pode poder passar a fazer novas coisas. Está bom, né? Outra atividade que fez parte da ação social foi um curso sobre mediação de conflitos, ministrado por um promotor da Justiça Federal do Ceará. Nós temos no Ceará uma experiência já de 15 anos trabalhando com mediadores comunitários, pessoas voluntárias da comunidade. Ele trabalha para a resolução dos conflitos consensuais. Ao invés de estar dando entrada na Justiça, procura um núcleo para resolver os seus problemas através do diálogo. A Polícia do Meio Ambiente também participou para informar a população sobre os trabalhos que realiza e como denunciar crimes ambientais. A importância do evento é orientar os produtores rurais sobre a nossa prestação de serviço, sobre os locais que podem fazer as denúncias. É denúncias de poluição ambiental, denúncias de crime contra a flora, contra a fauna, contra os recursos hídricos. A prefeita de Cajuri reforma-se a satisfação de oferecer à população ações como esta. Hoje, Cajuri realiza a cidadania. E esse projeto, ele nasceu pequenininho, com o Ministério Público Itinerante. Está tendo várias palestras, então, a criança, a escola envolvida, a sociedade, saúde. Então, a gente está vendo esse projeto, esse dia, com muita alegria. Legenda Adriana Zanotto